Música Mamãe, eu tô amando as vias de baixo do meu tatai É uma experiência incrível Não é meu filho? Diga assim, um beijo mamãe, ama a senhora Fala meu filho, um beijo mamãe, ama a senhora Um beijo mamãe, ama a senhora Aí é Fala meu filho, um beijo mamãe, ama a senhora